Se você falar assim na França, você vai ser muito elogiado. Não adianta você achar que com um sorrisinho você vai conquistar o mundo na França. As coisas não funcionam assim. Você precisa começar a incorporar no seu vocabulário em francês estruturas e formas de falar que são usadas por lá. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Avec Elisa, e hoje você vai ativar o modo educado em francês. Ça marche? Alors on y va! Eu vou ensinar as cinco expressões que você tem que usar no seu dia a dia na França. A primeira e a mais básica pra você chegar em qualquer lugar, você pode até colocar o sorrisinho brasileiro no meio, mas você vai ter que chegar falando Bonjour Monsieur, Bonjour Madame. E agora eu vou dar uma dica porque muita gente me pede sempre, sempre, sempre pra eu pronunciar a palavra Monsieur. Então eu quero até aproveitar e falar que esse vídeo é dedicado especialmente pra Madame Butterfly que sempre me pede isso nas lives. Alors on dit Monsieur. Prestem bem atenção como eu mexo a minha boca. Eu não falo anasalado. Eu não falo Monsieur. Eu não pronuncio como tá escrito. Eu pronuncio de uma outra forma. Agora por quê? Porque a língua foi se transformando e não se transformou a forma de escrever essa palavra. Então eu falo Monsieur. Monsieur. Prestem atenção como eu tô escrevendo entre colchetes, porque essa seria a forma que eu pronunciaria. Monsieur. Monsieur. Então, Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Segunda expressão que você precisa incorporar. Excusez-moi. Excusez-moi. Sempre que você for começar a falar com alguém, você vai começar usando isso. Excusez-moi. Bonjour Monsieur. Excusez-moi. Bonjour Madame. Porque isso vai introduzir que você vai entrar no terreno da outra pessoa e que você vai atrapalhar um pouco a outra pessoa. Na França, isso é muito importante. Você não chega falando. Quase é uma expressão. Você sempre vai incluir também o s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Então, dependendo da região da França, você pode ouvir isso mais aberto ou um pouquinho mais fechado. Então pode ser s'il vous plaît ou s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. A sua decisão, escolher qual dos dois você quer falar. Lembrando que aqui a gente está usando o vous porque é uma linguagem formal. Quando eu não conheço a pessoa. Se eu conhecer a pessoa, eu vou falar s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord? E agora, quando eu estiver, por exemplo, numa padaria ou quando eu quiser pedir alguma coisa pra alguém, será que eu posso falar eu quero, je veux? Non. En França, vous devez utiliser je voudrais. Je voudrais. Eu gostaria. Pra mostrar que você respeita aquela pessoa e que você não está dando uma ordem pra ela. Você está fazendo um pedido. Je voudrais. Je voudrais. Depois que a pessoa te entregar a coisa, o que você vai fazer? Você vai agradecer. Como que você vai fazer isso? Você poderia usar o merci, simplesmente. Mas pra você ser ainda mais admirado pelos franceses, você vai usar a expressão Agora, é só você misturar todas essas frases e criar um diálogo aqui embaixo nos comentários. Qual é o diálogo que você pode ser mais admirado pelos franceses? Vamos ver quem que vai ser o grande admirado ou a grande admirada deste vídeo. Merci beaucoup. E à la prochaine. Lembrando que esse vídeo é pra Madame Butterfly. Bisous. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez. Tchau, tchau.